Como os governos locais podem contribuir para superar a pobreza no país e promover a inclusão produtiva e a geração de emprego e renda? Este foi o assunto abordado hoje pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. O evento reuniu em Brasília esta semana prefeitos para debater formas de promover o desenvolvimento dos municípios sem prejudicar a natureza. O prefeito de Itacoarana conta que nos últimos anos, programas sociais como o Bolsa Família, que busca combater a miséria, produziram grandes mudanças na cidade, que fica no interior de Alagoas e também em outros municípios nordestinos. Graças à distribuição dos recursos que se dão e começam a surgir os mercadinhos se fortalecendo, começam a surgir as empresas. Basta eu dizer que Itacoarana, antes desse programa, o comércio não existia. Hoje existe um grande desenvolvimento no comércio local. O governo federal atua em parceria com as prefeituras e esse trabalho conjunto já levou o Bolsa Família a todas as cidades brasileiras. Uma ação que traz benefícios também para os municípios. O município já recebe mais de 70 mil reais por mês, só do Bolsa Família. É um valor muito bom para um município com um pouco mais de 4 mil habitantes, para a circulação. Essa renda fica total no município. A gente tem um trabalho também que é em relação justamente a esse Fórum de Desenvolvimento Sustentável que a gente vem participar. Para quem é do Bolsa Família, comprar realmente no comércio local, não levar essa renda para outra cidade e sim fazer toda a aquisição no seu próprio município. As prefeituras têm mais facilidade para encontrar as pessoas que vivem em situação de extrema pobreza e que podem ser incluídas em programas sociais. O governo federal quer intensificar a parceria com os municípios para que mais cidadãos tenham também a possibilidade de entrar em cursos para aprender uma profissão. E hoje, para reforçar a importância da participação dos governos locais no combate à pobreza, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome se reuniu com prefeitos. Segundo ela, a ideia é garantir o crescimento sustentável com preservação do meio ambiente e distribuição de renda. Os municípios são nossos principais parceiros na execução das políticas sociais do governo federal. Começar pelo Bolsa Família, nós conseguimos chegar em todos os municípios no Brasil e hoje temos mais de 13 milhões de famílias atendidas no Bolsa Família graças a essa parceria e o trabalho duro lá dos municípios e dos gestores municipais em cada um dos mais de 5.500 municípios no Brasil. No Brasil Sem Miséria, essa parceria está sendo aprofundada.